Diário do Brede.com And in my arms I'll keep you I will keep you safe and sound I will always be around And I will keep you safe and sound And I will always be around But life is all I need to show O problema é que Lima é muito bagunça Aqui no Peru também Não tem lei de trânsito Aqui o pessoal é uma baderna Você pode virar pra esquerda, pra direita Avançar sinal, atravessar no meio da rua É uma bagunça isso aqui Nossa, mas tá difícil sair A concessionária Amarra daqui Não tem o óleo Yamalube original Da Tenerife 250 Igual lá em Goiânia É um óleo diferente Nem é o Jazz MA2 É uma especificação inferior Que coisa esquisita, né? Vai entender I will keep you safe and sound I will always be around Oh, 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 oh Tomando um cafezinho aqui Num posto de gasolina em Lima Quero café É, você compra um refil E serve o café nessa Você mesmo serve o café Você gira ali Escolhe o sabor do café que você quer Até que enfim, cara Eu encontro Uma loja de inconveniência Top num posto de gasolina Que estranho Ai, mano Tô com fome, viu, cara? Comi nada De vez em quando Tá foda I will keep you safe and sound I will always be around I will keep you safe and sound I will always be around I will keep you safe and sound I will always be around I will keep you safe and sound I will always be around I will keep you safe and sound I will always be around 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 I will always be around